Olha aqui, olha, o nosso goleiro lá, que joga muito, não sei o nome dele ainda, mas é melhor que o senhor foi, é melhor que o senhor foi, é muito bom goleiro, ele quase pegou, eu acho que quando o goleiro acerta o canto, encosta na bola, tem que bater de novo, porque, claro, tem que bater de novo, porque o goleiro sem me defendeu, ele acertou o canto e relou na bola, então tem direito a outra cobrança, mas não vale a cobrança, entendeu, é uma regra dos amês.